A mudança na fila da balsa na Barra do Rio que liga Itajaí e a Navegantes. A Marissa Machado, direto do local, vai trazer as informações pra gente. Olá Marissa! Oi Caleb, boa tarde pra você e também pra quem está acompanhando o Balanço Geral. E a principal mudança agora, na verdade, é no sentido do acesso da fila da balsinha aqui da Barra do Rio. Antes, quem queria acessar a embarcação vinha pela Rua Blumenau, agora mudou. É preciso vir pela Rua Curtihering, como vocês estão vendo na imagem, nas imagens, ela ficou um sentido único. Mas quem vai conversar com a gente, vai explicar um pouquinho melhor sobre o porquê dessas mudanças aqui num acesso tão importante, é o coordenador da Codetran, o Duarte. Duarte, queria que você me falasse um pouquinho mais por que vocês decidiram mudar o sentido aqui da via. Boa tarde! Boa tarde, boa tarde Caleb. Havia uma necessidade de readequar e localizar essa fila num ponto onde ela não gerasse tanto transtorno. Itajaí sofre com a intervenção do trânsito de passagem, o trânsito que vem da BR-101. Quando a BR-101 colapsa e entra em lentidão, muitos usuários transitam por dentro da cidade e tanto o ferro no centro quanto a balsa na Barra do Rio eram impactados com isso. Essa mudança vai levar essa fila para um ambiente onde ela se comporta, ela se adequa bem, sem gerar maiores impactos à sociedade geral. E a gente pode observar que realmente esse sentido aqui teve várias melhorias, como a inclusão de uma ciclovia, tem acesso realmente... Vocês se importaram com todo mundo, até mesmo o estacionamento na rua Blumenau, que antes era um pouquinho difícil, né? Verdade! O amparo ao mais vulnerável tem que estar presente sempre. Mesmo hoje, um dia chuvoso, o usuário continua utilizando ciclovia, né? E foi impressionante o número de ciclistas além do que tínhamos no projeto. Olha, gente, começou a chover aqui um pouquinho mais forte, a gente vai se esconder aqui embaixo do todo, todo ao vivo é assim, mas olha só. Então, várias melhorias para você que precisa acessar aqui a região. Mas vamos falar uma coisa bem importante, em relação aos desvios aqui na região. Quem antes vinha, então, pela rua Blumenau, qual é o desvio que ele deve fazer, então, para conseguir acessar a fila da embarcação? Ok. Logo na rua Blumenau, próximo à Selesc, o condutor vai pegar o Fredo Eic, vai ficar na pista da esquerda, pegar o Fredo Eic, e no próximo semáforo já pegar a Kurt Ehring, onde estará sinalizado o início da fila da balsa. E no outro sentido, então, da Kurt Ehring, que também ela ia para o outro lado, agora, qual que é o desvio? Quem utilizava a Kurt Ehring para pegar no sentido oposto à que ela é hoje, deverá, sim, transitar pela rua Blumenau e acessar, em frente à Secretaria de Segurança, a Alfredo Eic e seguir a sua rota normalmente. Duarte, muito obrigada pela tua participação, pelas explicações. E você, de casa, então, fica atento às placas de sinalizações, que já estão aqui por toda a volta, inclusive, aonde você deve fazer o desvio. Mas mudanças são necessárias e, como vocês podem ver, agora tem a ciclovia, tem uma faixa exclusiva para a fila da balsinha e também o acesso aos veículos. Caleb, essas são as informações e eu volto com você no estúdio. Obrigado, Marissa. Obrigado, Duarte. O motorista diz, mas para mim vai ficar mais longe. E o cidadão comerciante, quem tem loja, empresa na rua Blumenau, vai dizer, para nós vai melhorar demais. E aí, vai agradar a todos? Nunca isso vai acontecer. Cidade em movimento, buscando alternativas na mobilidade, que é um desafio diário com aumento da frota de veículos, você sabe muito bem. Qual é a sua opinião? Claro que você pode participar.